Fala galera, beleza? Aí galera, pra quem não conhece, sou o Magrão E esse é mais um vídeo do canal do Dó de Campo Beleza? Aí galera, a mulinha aí A Riela hoje só no caco, tá? Mas só vamos marcar uns desmamas aqui Vamos liberar Serviço tá pouco hoje A mulinha, rapaziada aí galera Aí o povo que tá assistindo o vídeo Eu tô na terceira montada nela, tá? A mulinha já tá virando bem Já tá parando, já tá afastando Beleza? Já tá quase dando serviço, tá? Já lacei nela É uma mulinha pequena Mas a gente tinha vontade de ter uma mula aqui Um burro na fazenda, né? Conseguimos adquirir aí E o bichinho é bonitinho, é mansa Tá rapaziada? Mansinha, não dá coisa, nada Mansinha mesmo, tá? E tá ficando boinha Vamos fazer o possível aí pra caprichar bem aí E dar uma ajeitada de boca nela Beleza galera? Segue acompanhando aí Daqui a pouco a gente vai tá dando uma volteada nela aí E tá mostrando pra vocês Segue a gente Aí galera! Segue acompanhando galera Marcando que chama Marcando e fazendo verminho E aí Um volo É You! Meu Deus! Ei! 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 O que é isso? 1 o 2 2 2 2 1 2 2 2 2 mère Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Acho que só tem dois lá, se quiser voltar lá pode voltar E aí galera, vou tá pegando ali e levando lá atrás pra vocês dar uma olhada Vou pegar o burgareiro Isso daqui é uma mistura que tava no meio aí galera, três não via Ali a desmaminha ali ó O gordinho vai enxotar, porque ele já tá meio brabo lá Vamos ver se vai dar capiada Tem um branco lá, o gordinho vai buscar ele pra nós ver Já entrou aí o negrinho Vamos ver aquele branquinho ali Puxa o guachão pra nós ver gordinho Puxa o guachão, puxa o guachão pra nós ver Ó Chama ele, chama ele no pano, vem no meio Aí galera Ah, o bezerro não quer não, o bezerro arisco E guachão não quis não hein Vamos tá finalizando aí galera Vou mostrar pra vocês aí a desmaminha já marcadinha aí ó Tão bem batida Cozou na mão Beleza galera Quem não é inscrito vai se inscrever no canal Quem gostou deixa seu like Um abraço a todos até o próximo vídeo Se der a gente vai tá filmando e soltando ali Mas se eu apertar aí de serviço e não der tempo Deixa pra outra hora Valeu galera, um abraço a todos Gordinho na discórnia Aí ó, já desmama e já desmama Vai Corta o outro que eu não posso filmar Vai Ó Grava, grava Eia gordo bruto Aí galera, a mulinha Já tá? Mais ou menos a mulinha já galera Tá mandando pra lá, não vai sair Vem com a hora Vai câmera, vou botar esse vídeo aí câmera Ô câmera Ô câmera Ô câmera Vem com o que deu sem descornear ali câmera ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem. Vem, vem, vem Vem. Vem, vem. Olha isso aí galera Vem, vem Vem. Vem. Chegou aqui nem virava direito Tá aprendendo a virar já tá bom demais Fechou galera, esse é mais um vídeo do Canal Tão de Campo, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.